A tendência é que os gols continuem a sair. Sturridge. Mané. Tá parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Chance clara pra descontar o placar. Gol, gol, gol! Na súmula o gol vai pra um cara só, mas o time todo foi bem, Caio. Todo mundo, Thiagão. Foi uma jogada muito bem trabalhada até ele ficar livre na cara do goleiro. Tá parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Chance clara pra descontar o placar. Gol, gol, gol! Na súmula o gol vai pra um cara só, mas o time todo foi bem, Caio. Todo mundo, Thiagão. Foi uma jogada muito... Vai subir, acima, pami, porcentmiyor do chão. Vou botar de bola pra você e agir. Vamos lá技-de-orte! Espeito quando dec突águe horas, É perigem a gordura a minha saída... Foi bastante grande! Vamos lá. Aqui eu vou botar esse Pai jodinho. Vamos lá. Vamos lá.